Eu vejo a chuva Estou morrendo pouco a pouco triste sem você Onde estás? Vem me ver Por dentro me sinto tão triste, tão sozinho Meu mundo ficou tão escuro Sem a luz do teu olhar No teito o coração me pede pra esquecer Mas não consigo Tem dó de mim, não faz assim comigo A chuva bate na vidrança da janela E eu sozinho sem ela E eu chorando por ela Enquanto a chuva vai caindo pelo chão Chuva de lágrimas molha o meu coração Dentro me sinto tão triste, tão sozinho Meu mundo ficou tão escuro Meu mundo ficou tão escuro Sem a luz do teu olhar No teito o coração me pede pra esquecer Mas não consigo Tem dó de mim, não faz assim comigo A chuva bate na vidrança da janela E eu sozinho sem ela E eu sozinho sem ela E eu chorando por ela E eu chorando por ela Enquanto a chuva vai caindo pelo chão Dentro me sinto tão escuro Chuva de lágrimas molha o meu coração Chuva de lágrimas molha o meu coração A chuva bate na vidrança da janela E eu sozinho sem ela E eu sozinho sem ela E eu chorando por ela E eu chorando por ela Enquanto a chuva vai caindo pelo chão Chuva de lágrimas molha o meu coração Chuva de lágrimas molha o meu coração E eu sozinho sem ela